Olá, hoje vim falar com vocês sobre a Comissão Especial de Inquérito, a SEI, que eu, junto a mais 11 vereadores, protocolamos nesta Casa de Leis para investigar as questões referentes à pandemia aqui em Araraquara. Como muitos murmurinhos aconteceram pela população por conta de aquisição de alguns equipamentos, nós resolvemos então instaurar esta SEI para que nós possamos discutir tudo aquilo que possa estar nebuloso, os contratos, para entregar sempre a verdade para a população. O nosso intuito sempre é e sempre foi salvar vidas, por isso essa SEI começa só daqui a dois meses, quando toda a população adulta já estará vacinada. Tendo nossos cidadãos protegidos, nós começaremos então a verificar os contratos, os procedimentos, para entregar sempre o resultado final, a verdade na população. Tchau. Tchau.